E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e é o seguinte, ontem eu estava ao vivo lá na twitch.tv.patife Inclusive isso aqui é um inscrito da Twitch, ele acabou de seguir o canal, né? Enfim, eu estava rodando uma live muito louca de Battlegrounds, eu estava tendo uma série de partidas ruins E aí eu decidi jogar uma sola no foda-se, eu caí no time, morri e falei, não, vou jogar uma sola no foda-se E eu capturei essa partida, incrível, tá? Está muito boa mesmo, eu gostei muito do meu desempenho E enfim, se você não quer perder a próxima, clica aí no link no top da descrição, twitch.tv.patife E segue lá que as lives estão pegando fogo, está muito divertido mesmo E eu espero vocês lá, e agora vocês vão ficar com essa partida aí, mano Que partidão, hein? Nossa, vocês vão ver, eu não vou nem falar nada, só se liga aí, ó A hora que você joga no foda-se, né? Não cai ninguém Não, é que é uma galera assim É que sabe quando você tem aquela primeira impressão do tipo, caralho, eu estou sozinho, aí tem 5 caras 5 caras na solo é... 5 times, né? 5 caras na solo é começar com 5 kills, né, mano? Vou começar tomando barra de 5 lados diferentes Ah, sério, amigo, você vê, na mesma casa que eu sou arrombado do caralho Caralho, essa porra não é ghost, eu não sei o que é, viu, mano? Matei o primeiro aqui, otário Arrombado, mano, caralho, caralho, eu estou aqui luteando de bom, o maluco vem... Vem com o curigeiro Nossa, esse maluco podia ter me matado muito fácil, mano Muito fácil Aí, quero chat cheio de cachorro, cada kill que eu fizer eu quero cachorro nessa porra, hein? Manda o estéreo latindo aí loucamente É uma só... E hoje, meu cachorro latindo pra parar 10 minutos pra parar, velho Mais cachorro no chat, porra Vambora Duas kills aqui já Caralho, mano, o cachorro do estéreo é muito maneiro, velho Puta que pariu Se eu tivesse o blush, eu ia ficar o dia inteiro brincando com ele, mano E ele não para Eu ia ficar o dia inteiro brigando com ele Aí você... Ele ia querer mais ainda Aí o dia inteiro e a noite inteira Puta, o cachorro é muito maneiro, velho Você tá maluco Mano, a hora que você abriu... Esse cachorro já enche de boca, você quer ser amigo deles, né, mano? Mano, a hora que o estéreo abriu, Pedrinho O Blue veio pra cima de mim que nem louco, mano Aí correu em cima da Giovana Derrubou a Giovana Aí ele arrancou... Ele mordeu a blusa dela Derrubou a bolsa dela Foi muito da hora, velho Nossa, foi muito da hora, tio O Buddy tá numa época difícil, mano Que tinha um tarteiro pra caralho, brother Ele tá subindo no móvel da TV Roendo foto Mija em tudo que é lugar Tá foda, tio Ah, mas ele é tão bonitinho, Pedrinho É, ele é bonitinho, ele pode, né? Mas dificulta muito, mano Porque você dá uma bronca nele Aí ele baixa a carinha, assim Levanta o olho Aí direto Eu chego lá e eu levanto dando bronca nele Aí eu fico com dó Aí eu faço carinha e ela fica puta Tadinho Já comeu ou eu posso parar o carro? Já comeu Parece que não Meu pai tava falando pra caralho aqui Eita Mas você chegou chegando com o podrão da porra toda Eita, que delícia, cuzão Mano, tem quatro caras aqui dentro, meu Deus Vou chegando com o podrão da porra toda Tem cara aqui, velho E eu sem capacete, se eu encarar essa treta aqui sem capacete a chance de eu morrer é ridícula Repare o né, Steren Não tem capacete, não tem colher, não tem porra nenhuma Acabei de dar um flip com o carro Ai Valeu, eu vim Pera aí Pode esperar fechar? Não, só fui beber um energéticozinho Se eu chegar e esperar fechar agora É bom né Hehehe Eu queria um airdrop Viu o cara ali atrás do muro Opa tem subi Valeu Renan Cuca, é nóis meu querido, muito obrigado pelo subscoito, muito obrigado por apoiar a live Subiscoito? Subiscoito? Renan Cuca Mas você falou, muito obrigado pelo subscoito Subiscoito? Subiscoito é um nome maneiro, pode ser até um meme aqui Muito obrigado meu querido, ó Já tá concorrendo o sorteio, dia 10 a gente faz aí das camisetas E já fluda seus emoticons Espero ver você com uma bad maneira daqui 3 meses Na moral, era só pra vir nessas casas Puta, mas que saca hein mano, aquele cara me circulou, mandou smoke, eu não achei esse arrombado Acho que tem gente aqui, tadinho Segurei Tu viu os gringos ganhar desse jeito? Capotaram o carro, ficaram os dele virados de cabeça pra baixo? Sim, essa porra aí foi um puta meme mano Muito bom Até hoje é possível fazer isso ainda né Uhum Quer pegar a moto e vazar, cara? Não, tem uns caras aqui eu acho Não tem munição velho, eu não vou ficar comprando treta sem munição não mano Tá tudo fechado Ó, tem capacete aqui hein Poxa Será que tá na outra casa? Deve tá Não é possível, o cara vai dar uma andadinha velho Eita porra Ah tá aqui sabia, tadinho Olha que merda mano, olha que merdão Amigo dele tá vindo Amigo dele tá vindo Peraí que eu preciso de bala, rápido Vê se tem no loot dele aqui mano Tem mais um, tem mais um Foi, foi todos Eu peguei no loot do cara aí O bom é que 10 segundos dá pra eu f*** né Eu peguei no loot do cara aí O bom é que 10 segundos dá pra eu f*** né Eu peguei no loot do cara aí Pronto, agora a gente tem loot, cara Ó tá a mira aqui Tem mil 8x no loot do loot aí Ah, eu vi Vou pegar uma 4x pra minha casa Tô arrombado tudo escondidinho né mano Olha que merda Mano, nós pegamos os cara agora Dentro do banheiro mano Você acredita nisso? Calma aí que eu passei Eu tô circulando pra caralho Eu não consigo enxergar os malucos mano Poxa, não tem nenhuma 4x não? Não tem Ah, no outro cara tinha o 8x também Show Só queria o M4 agora Tá bom Por enquanto tá show Pegar o kit Tá bom E aí, E aí? E aí, E aí Vou marcar um pouco aqui pra ver onde vai fechar Vulgo Pera aí que eu vou fazer mais um pouquinho Não é possível mano Os caras estão a 2x trocando bala pra caralho Eu não enxergo Mas tive 3 cara dentro de uma casa mano A gente chegando Arregaçou geral Carro ele mata Ó, ele saiu, ele saiu Ih, é 3 mano Verdade Ah, saiu Tá Mas talvez eu morra, entendeu? Talvez Talvez Senão já fica de roupa aí Eu sei, eu já fui lá hoje Eles tão circulando aqui ó, tadinho Tá Tá circulando aqui na minha frente Tem como a gente me pegar? Vou tentar subir na casa Acho que tem Cuidado Ah, tem Hahaha, tomei Tô indo pra lá dentro da casa Ah, que a porta tá fechada Trollete também, foi mal É Ah, de boa Morreram aí? Aham Peraí que eu vou quitar aqui então Ah, tinha só o impressionante de vocês arrombado velho Eu não aguento mais mano Os mongos tão muito escondidos Deixa os caras em cima do morro em N também Ia ser foda ali Ô, segura aí antes de começar a outra Que eu vou jogar com você Eu só quero Bom que eu acabo de comer aqui Boa É, em algum momento eu vou ter que abandonar a nossa partida lá Porque eu vou ter que buscar a pizza também Mas tipo assim, abandonar por 2 minutos É, então, exatamente É o plano Ô, na moral mano, que os caras chatos Eles tão há 2 horas trocando bala de prédinho em prédinho Janelinha em janelinha, tá ligado? Eu tentando lutear pra pegar a munição do 556 Mas eu tô desencarando já Eu vou passar uma desarrombada Chegar chegando nessa porra Cadê o Pedro? Pedro? Tô aqui mano Tô Só esperando o patifinho Se vira aí que eu achei o filho da puta Só pode estar aqui esse arrombado Eu vou morrer pra ele Porque ele tá parado no cover Eu tô indo pra cima Lixo do caralho Nossa, que maluco escroto mano Tu é um lixo arrombado Ô, você tá maluco Nossa, que lixo mano Ô Pedro, olha o ato aí depois Tá E me manda uma mensagem qualquer Pra ver o que que acontece Cadê o outro que você tá trocando bala? Seu filho da puta Mano, o cara tava deitado na frente de uma portinha mirando Nossa, mano Que lixo velho Meu Deus O outro filho da puta Tu quer ver que vai matar? Eu nem vou ver da onde, ó Mano, se eu não morrer nessa porra aqui Eu vou lá buscar a pizza E largar num predinho aqui E não vou morrer ainda Caralho Beleza Beleza Tá Eu vi ele não engajei Pra ele não entrar em pânico ali O idiota Espera, o idiota Ele vai ter que sair dali uma hora Deve saber Que raiva Se vira Pra ele não ter recorna Um... 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 bala, cuzão. Quarta kill, velho. Você é louco. Esse mandou bem, esse jogou bem pra caralho. Nossa. Não deu bom ainda pra mim. É, vou ter que trocar a minha arminha. A tofa bateu demais. Olha, deu muita bala agora, mano. Bom, tá aí, queridos. Cair sozinha na cidade, mandei 4 kills aí pra quem tá reclamando aí. Ah, agora sorte. Vem aqui então, bobão. Bate com nós. A gente não tá na bola, não. Fala, vê se meu morro tá duro. Fala essa aí. Vê se você tem sorte. Dá essa sua sorte contra mim, então. Ai, ai. Cada uma, né, mano. Cuzão, por que que os caras aqui nesse jogo não colocam a panela na cabeça? Panela de pressão com dois furinhos, já pensou? Mano, ou o bagulho é indestrutível. Mano, tanca 100%, caralho. Puta, que pariu, velho. Esse jogo vai fechar tudo em mim aqui, só porque eu preciso quitar. Puta, vai se fuder, né? Munição não tem o mesmo, o mesmo, o mesmo. Cris, pode jogar numa aí. Não, eu vou demorar aqui. Sei que eu ia morrer. Eu vou quitar, eu não vou atrapalhar o jogo de vocês, não. Depois na próxima eu... Eu jogo aí. Eu vou pegar uma pedacinha de pizza também. Não, se der pra esperar, dá um dois aí. Se der pra esperar, dá um dois. Não, se der pra esperar, dá um dois. Não, 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 não deve demorar muito pra eu morrer, não. Tô indo pra cima que nem idiota. Aquele cara com nível 3 ali, ó, ó, ó. Tem duas balas de extensador, não sabe de onde ver. Aquela casa ali do bagulho tá pegando fogo. Boa, matei mais um com nível 3 e deixou o capacete intacto, hein? Foda que ele tava trocando bala com alguém, mano. Cinco mortes já, cê é louco. Esse chat aí é só cachorro. É só cachorro que voa. É só cachorro que late, é só estéreo que espirra. Então, esse é o idiota que lutiu todo mundo e ficou chegando escondidinho há duas horas aí. Tchau. Tchau. Vamos lá. Tinha um cara naquela casa ali, mano. Mas eu não vou ficar trocando bala com ele, não. A toa, não. Já matei cinco, já. Já provei um ponto aqui. Vou pro safe pegar esse idiota de lá. Cheguei. Cheguei. Patife, qual o máximo que você matou? Acho que teve... Não, puta, mano. Eu nunca matei muito, não. Não sei. Tá no canal. Puta, aqui eu lembro de cabeça, brother. Foi sete. Duvido que eu tenha matado mais que isso também. Tava jogando, mas eu matei onze. Eu nem sei o que aconteceu. Eu virava pro lado e tinha um cara de costas. Aí era... Cara na cabeça. Mas eu morri. Eu não dei um... Cara, isso acontece, velho. É que esse jogo tem muitos fatores além do tiro, né? Movimentação é importante pra caralho. Precisa atenção em barulho, não sei o que. E pra ganhar o jogo é pura sorte da safe te favorecer. É, ganhar o jogo é sorte e estratégia, né, mano? É o que eu falo. Esses dias a gente ganhou, assim, ganhou sem matar, não sei o que. Eu falo, mano. Se você quer jogar pra matar no jogo, você provavelmente não vai ganhar, velho. Tem que ser muito Deus. A cada 30 jogos que você cai matando, você ganha um, tá ligado? É, não, até menos. Porque, mano, você dá tiro, você chama atenção, velho. Aí você tem quatro caras ao seu redor, tipo, todo mundo sabe onde você tá, tá ligado? E tem muito maluco que joga o jogo full, full escondidinho, tá ligado? A maior prova disso é o próprio Grimm's, ô Batista. É, o Grimm's não ganha muito, né? É um dos caras mais absurdos que tem jogando esse jogo. E ele, tipo, até ele começar um jogo de verdade, ele joga uns 5, 6 partidas. Porque ele só cai pra matar. Não, ele tem várias rodadas. Ele tem muitas rodadas que ele faz. E quando ele quer jogar pra ganhar, ele joga muito diferente. Tem umas vitórias dele, por exemplo, só de pistola, tá ligado? Você vê que ele mata, tipo, 6. Tipo, um maluco que mata na média 15. É isso, mano. Quando você dá muita bala no jogo, automaticamente as pessoas vão saber a sua posição. Com três, quatro caras sabendo a sua posição, é impossível, mano. Pra time, então, nem se fala, velho. Você deita um do time aí e já tem dois que sabem onde você tá. É foda. E quando a gente streama e grava, tá? É mais difícil ainda. Porque, tipo, quem tá gravando e streamando não pode ficar dando a cara. Que nem na última lá. Eu fui o primeiro da base militar. Eu fudi tudo, mano. Tipo, eu tô streamando, tá ligado? Aí eu morri. Não faz sentido. Ele tava ali que eu vi, mano. Ou não? Tô muito louco, mano. Sem falar que a performance do seu PC cai pela metade. É. Também tem isso, mano. Que já não é um jogo que roda caralhão de FPS, né? É um jogo que roda lisinho, né? Nem no mínimo do mínimo roda lisinho, mano. Vezilaga pra caralho. Porra, arrombado. Caralho, que susto da porra. Mas matei porque o maluco é horrível. Caralho, irmão. Tô é horrível. Caralho, maluco. Tomou um bocão ali, mano. Você viu? A capacete dele tá até estourada ali. Ih, chegou, mano. Será que eu consigo deitar? Ah, não vai dar. Puta. Eu vou deitar aqui, mano. Torçam por mim aí pra ir pegar a pizza. Agora é hora de rezar. Tem um cara aqui. Matei mais um, velho. Meu Deus, eu vou rodar o medkit e correr, tio. Já volto, queridos. É a maior parte da minha vida eu tô indo pegar a pizza. Vem, buddy. Vai, buddy. Vem, buddy. Vem. Amor, cuida lá do jogo, amor. Eu não deixo morrer. Como? Não sei. Não vai, cara. Tá. Não vai, cara. Como que eu vou saber se vão te matar? Ela tá com o boneco dele. Como que anda? Eu vou matar ele. É W, W, A, S, D. Se eu matar ele, ele vai me matar. Não vai, não vai. W, A, S, D. W, S, D. Ai, meu Deus do céu. E o A. E o A. Aqui, se eu ficar na porta, aí me matam. Não, não. Não vai matar, não. Pode sair pela porta, aí. Andar lá fora. Não vou, não. Eu vou ficar abaixadinho aqui, só. Recarrega a arma. Aperta o R aí. Aperta o R. Ou perto da janela. Aperta o R. Carrega a arma. Que sacanagem. Vocês querem matar ele. Não, ele quer jogar junto com ele. Tá comendo um monte, meu. Não consegue nem falar. Se você quiser, pode apertar um pouquinho o mouse e o botão esquerdo. Deu bem que eu não confio em ninguém, viu? Gente, por que tem uma calça solta ali na porta? É, o Patife aí. É a casa onde ele tá, né? Ele tá sem calça? Ele tá sem calça. Tá sem calça. Tá dando com o bagulho de fora aí, ó. Ele fala que usar calça deixa o boneco mais leve, sei lá. Tá balançando então ou tem cueca? É, não, não tem cueca nesse jogo. Muito bom, gostei desse jogo, né? Sabe o que eu nunca vi? Eu nunca vi mulher nesse jogo. Tem? Todinha, mulher. Todinha, mulher, tá ligado? Ai, tem um carro. Eu vi um carro. Boa. Atira, atira nele. Atira no carro. Vai atirar não. Ele chegou, ele chegou. Você tem que sair da casa e correr pra zona branca que tá no mapa. Cheguei, voltei. Corre pra sempre, corre pra sempre. Pode ir. Meu Deus, tem um carro. Eu vou pegar esse carro. Será que vale a pena? Não, não vale a pena não. Alguém chegou nesse carro aí. Ai, cacete. Nossa, tô tomando muito dano mesmo. Vai dar. Oh, guys. Pô, acorda. Eita, pô, que pizza bonita. Acorda um pedaço pra mim. Ah. Fudeu, o bala tá comendo. Eu não vou conseguir me healar ainda. Ai, mano. Caraca, eu preciso lembrar de cortar isso aqui da live depois, mano. Não, você não pode deixar de passar essa partida no canal nem fudendo. Por que? Mano, partidão da porra, velho. Mas tem 7, cuzão. Não, por que você não pode deixar agir? Oi, não posso deixar agir? Eu não falei nada disso. É bom ver que vai gostar o quê? Não, não posso deixar de postar isso aqui no canal. Ah. Dá pra seguir na volta. Só quem é pela esquerda aí da... É, isso que eu vou fazer. É bom que o negativo tá bonzão. É, calma. Pode deixar no sofá, só fecha a porta, senão o Buddy vai comer. Presta atenção agora no jogo, porque você é cego demais. Não é? Tá namorado, é história. Me lamba as bolas. Ah, vamos aí, foda-se. Tô jogando no foda-se, mano. Se ganhar, tá bom. Não, vai faltar só 11, mano. 11 dá pra matar, tranquilo. Matar todos 11, né? É. Tem uma grande área aí pra tua frente. Tem que... Vai, vai, com certeza vai ter negativo aí. Qual mouse que você tem, ô, Pati? Tô com o Death Fader aqui. Mas ele tá todo bugado já. Eu tô... Aham. Eu mando pra colocar no botão do mouse pra trocar o modo de tiro. Que tá melhor. Tá ali, marca o B? Aham. Eu tô tão acostumado com os... Eu preciso pensar, porque meu... O botão do mouse eu coloquei pra subir a distância lá do... O Zerowin? Ah, mas... Mano, sabe uma parada que eu tô percebendo? O Zerowin eu boto no... Boto no Bullet Drop mesmo. Jogo a mira pra cima. É, eu tô começando a perceber que ficar mexendo no Zerowin é uma bosta, mano. Não, não é não, mano. Quando você pega o jeito é muito... É muito melhor. O Zerowin é bom, mas também é... Não é tantas oportunidades. Pô, eu tô usando o bagulho do Lean, eu tô usando os botões do lateral do mouse, mano. O K.O.E. O... O... O botão lateral do mouse eu uso o kit médico e... Fico trocando entre o modo automático e o single fire. Como assim o kit médico? O kit... Ó, o 6, 7, 8, é tudo kit médico. Pô, o cara coleciona a gente, eu peguei um cara daqueles que coleciona a mira aqui. Puta, eu não sabia disso não, mano. Não sabia que o kit médico era binder. Ah, eu botei o kit médico no mouse. Uou, não sabia não. Qual bind que tem no kit médico? Mano, por que um cara tem 4 mila laser no solo, véi? Se eu não me engano, a partir do 6 começa a ligadura, não sei o que... Kit médico, kitão, a energética, analgética... É, vale a pena deixar os boost nesses botões, né? Eu lembro que na roda 1z1 tinha o K e o E, né? Pra... pra rilar. Ó o cachorro comendo no chat aí. Tá o quê? Pra ficar solo? Solo, já matei 8 aqui. Tô jogando, eu tô jogando... Vai pela direita ou pela esquerda. É que eu tava usando o melhor caminho negativo que eu achei aqui, mano. Ah, mano. Ah, dá pra voltar pelo caminho que eu fiz. Ó, pela direita provavelmente vai ter nego porque era o avião quebrado. Então o nego pode sair de lá de dentro. Pode ser saído de lá. Aí onde você tá mirando? Aí não deve ter um... Aqui é um negativo maneiro, né não? A Gi tava jogando, Tadinho. A Gi segurou aqui porque eu fui buscar a pizza, mano. Tem noção, mano? Eu matei 7, fui buscar a pizza, voltei no choque, matei o oitavo. E tô aqui entre os últimos 6, mano. A maior parte da minha vida, por mais que eu perdo, que ela já tá sensacional. É a metade, vai ganhar. Eu tô vendo o clipe da Gi jogando aqui. Eu tô tudo perdido. Ela jogou, Tadinho? Ela só conseguia de um lado pro outro. Ela só conseguia sair do lugar. Eu vou apertar o seu A e D. Ah, ficou dançando. Joga mais a minha cara agora, Pati. Tá. Dá pra andar. A ver melhor. Não fica parado não, Pati. Fica andando em círculo. Apertei um W, A e C e D. É assim. Mas aí dá pra ganhar, hein, cachorro Dá pra ganhar, sim Ah, não dá não Quem falou? Porra, estéreo Caralho, estéreo zicou muito bonito Caralho, esterinho aí, ó Caralho Caralho Eu falei pro Patife Fica no anicírculo, ele ficou no anicírculo Eu tava marcando território, você viu que bonitinho Estéreo zicou muito, cuzão, muito Ah, não sei o que é, eu pensei que ia dar certo